Aí, baixou a bandeira, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Essa é a graduados A, peso agora é 95 quilos de lastro, então os tempos tendem a aumentar um pouquinho, mas a qualidade vai ser alta, qualidade vai ser alta, vamos para a largada quando eles completarem a primeira volta, a gente já vai ter todos os pilotos, mas já dá de ver, a gente conhece já pelo macacão que o Eduardo Guidi é o primeiro colocado lá. Aí, todos passando pela primeira vez, tem uma saída de pista ali, a gente acabou não vendo, uma boa saída de pista, alguém já levantou a poeira e já homenageou a Ivete Sangalo, que não tinha sido homenageada nas baterias anteriores, e aí ela já estava um pouco triste já. E aí já rodou dois, Mauro Bloom ali. Aí fechou completando a primeira volta. Eduardo Guidi, como a gente falava ali, é o primeiro colocado, ele é o carto numeral 19, segundo colocado ali o Marlon Basso, carto numeral 18, é o segundo colocado. Terceira posição ali para o Kim Krug. Ele se recuperou muito bem na bateria da Master e agora largando lá na frente na graduados. Terceiro colocado, carto numeral 15 para o Kim Krug. Paulo Machado na quarta posição com o carto numeral 16. Fábio Benassi ali no 8 também brigando, agora ele já é o quarto colocado, os dois ali logo atrás brigando por posições. começo de bateria quente. Aí o carto 14 do Rafael Esprícigo. Família Esprícigo batalhando por posição ali na sexta posição. Norberto Will também ali, o carto 55 brigando por essas posições intermediárias. Fábio Lammond também está ali. Paulo Machado, Ricardo Salvador, Bruno Albino, Leandro Oliveira, Luiz Vargas e lá na décima quarta posição, Guilherme Fachini. Fábio Benassi não está com um equipamento diferenciado não, é porque ele está com uma câmera ali na frente do kart. então não estranhe, ele não está com um equipamento diferente dos outros. Bruno Albino, por enquanto, melhor volta, 18954, melhor volta vai mudar bastante, né, nessas primeiras voltas de prova. A Eduardo Guilherme na primeira posição. Fábio Benassi já é o segundo, o carto número 8, escalou bem o pelotão, já é o segundo colocado. Adriano Carboni ali no 53 é o terceiro colocado, não aparece ali na tela para você, mas eu confirmei aqui, ó, Adriano Carboni é o terceiro. Ó, o Benassi. Benassi já conseguiu a ultrapassagem, agora o Carboni ultrapassou, ele também assume a primeira posição. Adriano Carboni. Aí, o primeiro colocado lá na frente é o Adriano Carboni. Vai passar agora e vai assumir a primeira posição. Tá aí, primeiro colocado, Adriano Carboni. Segunda posição para o Eduardo Guilherme. Eduardo Guilherme, o segundo colocado, meio segundo atrás. Fábio Benassi. Aí, Adriano Carboni é o primeiro colocado lá, aparecendo já para você. Ó, uma briga muito boa, hein, uma briga muito boa. Principalmente da terceira posição, o Fábio Benassi para frente. Fábio Benassi. Tá aí, Adriano Carboni. Aí, Adriano Carboni, kart 53 na primeira posição do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, vai mostrando ali atrás a briga também interessante. Tá aí para você, mais uma vez, o detalhe do Adriano Carboni. E a briga muito boa pela segunda posição. Eduardo Guilherme foi ultrapassado e agora sendo bastante pressionado. Sendo muito pressionado. Agora não, agora não, porque o terceiro e o quarto colocados brigaram entre eles. E aí, conseguiu abrir meio kart o Eduardo Guilherme. Ó, o Benassi sendo pressionado ali para o Kim Krug. Os pilotos da categoria super graduados com a parecida pesagem. Pilotos da categoria super graduados com a parecida pesagem. Lá na décima terceira posição, um oito seiscentos e vinte e três. Melhor volta aí do kart dez. Carlos Erwig na primeira, na décima, décima posição nesse momento. Aplausos da categoria super graduados com a parecida pesagem. Um, dois minutos de prova, cinco voltas. E aí, nossa, mas o kart três agora fez um... O Fábio Lamel levantou poeira, mas levantou poeira com estilo. Com estilo. Ivete Sangalo vai dar um abraço nele depois da prova, porque essa pagou todos os royalties. Aí a briga é muito boa ali por essas posições já entre os cinco primeiros. Bruno Albino, que vai passar agora na terceira posição, é ali para trás ali a briga, hein? Do terceiro para trás. Agora o Benassi saiu de novo. O Benassi sendo escalado pelo pelotão já é o oitavo colocado. E agora o Carlos Erwig ali, o kart dez, já vai assumir a terceira posição. Ele conseguiu escalar todo o pelotão. Carlos Erwig já é o terceiro colocado. Aí o kart número dez, Carlos Erwig. A briga é boa ali por essa terceira posição. Lá na frente, Carbone já abriu um ponto nove para o Eduardo Guidi. E a briga vai intensa pelo terceiro lugar. Carlos Erwig vem bem na prova. É o terceiro colocado. O Esprícego na quarta posição. Bruno Albino é o quinto. O Kim Krug já aparece na sexta posição. Por Luiz Vargas o sétimo. Fábio Lama é o oitavo. Fachini em nono. E Marlon Basso em décimo. Já vai ser ultrapassado agora ali o Rafael Esprícego. Aí a batalha ali pela terceira posição. Carlos Erwig e Rafael Esprícego. Está aí o Bruno Albino na quinta posição. Perdeu um pouquinho de contato naquela briga. Eduardo Guidi passando para você. Esse é Carlos Erwig. E aí agora. E agora para você. Melhor volta da prova por enquanto. Continua ali ainda com Carlos Erwig. Ligue aí o detalhe para você do Bruno Albino. Kart numeral dois. Fez a melhor volta dele. Foi a melhor volta dele na prova nessa última volta. Um oito setecentos e quarenta e um piloto de Santa Catarina. Está aí o Bruno Albino na quarta posição da prova nesse momento. Aí temos agora onze minutos de prova. O quinto colocado também no detalhe para você o Kim Krug. A gente comentava ontem no nosso sorteio e na brincadeira que a gente faz com ele por causa do nome. Que a gente achava que ele era coreano. Mas de coreano o Kim não tem nada. Está aí kart numeral quinze para ele. Também na última volta foi a melhor volta dele na prova. Lá na frente continua tudo igual. Continua abrindo o Adriano Carboni agora dois ponto nove. Parece sempre para você a diferença para o kart da frente. O sexto colocado é Luiz Vargas. Kart numeral quatro. Aí é o Luiz Vargas do Rio Grande do Sul. Na sexta posição na prova nesse momento Luiz Vargas. É para você também a informação aí da última volta dele. A melhor volta dele na prova. Faltando aí dois minutos e quarenta e cinco para acabar o tempo regulamentar nove voltas disputadas até o momento. Olha aí o kart numeral sete fazendo ultrapassagem o Guilherme Fachini. Guilherme Fachini estava na sétima posição. Quando cruzar a linha já vai cruzar aí em sexto. O kart numeral sete já vai cruzar a linha na sexta posição. Aí já apareceu para você a confirmação. Do Guilherme Fachini um dos poucos pilotos que disputam as três categorias. dois minutos. Aí doze minutos. Vamos para treze minutos agora. Treze minutos agora de prova. Primeiro colocado Adriano Carbone. Muito bem na prova. Tá aí o gaúcho Adriano Carbone. Kart numeral cinquenta e três. A última volta dele, a décima volta dele, foi a melhor volta dele na prova. Então tá andando bem. Tá num bom momento da prova. O Carbone abrindo vantagem para Eduardo Guilherme que é o segundo colocado. Aí a Cássia comentando. Olha o detalhe. Detalhe da diferença 3.4 do Adriano Carbone para o Eduardo Guilherme. Na disputa aí pelas primeiras duas posições. Aí a Rita de Cássia comentando aí. Vem Floripa, Xancherei, Itapiranga, Chapecó e Palmas torcendo pelo Jandir Pasquale. Jandir Pasquale lá na vigésima primeira posição na prova nesse momento. Aí a Marta Azaque perguntando qual a posição do Rafael Esprícigo. Rafael naquele momento lá era terceiro colocado. Mas agora ele já vai aparecer na décima primeira posição, o Rafael Esprícigo. Vita de Cássia comentando aí. Jardir Pasquale, sua família com você. Conseguiu ultrapassagem lá o Carlos Ervig. Carlos Ervig assume a segunda posição agora. É o que comenta também aí o Michel Bond da Silva. Carlos Ervig voando e torcendo também para o Adriano Carbone. Aí Carlos Ervig passando, ele já vai passar em segundo lugar. Está aí a confirmação. Segundo lugar para Carlos Ervig. Próxima volta vai ser placa de uma volta. Aí o Ototec ali e o Thiago Boss comentando que o Fernando Vargas está escalando o pelotão. A Marta Azaque comentando também. E várias palmas para o Rafael Esprícigo. O Jorge Sander comentando. Dali, urso. Não sei quem é urso, mas... O Yuri Weusheimer perguntando. Dali, delegação gaúcha. Aí o Danisson Duarte comentando boa sorte aos pilotos K1 Kart que estão participando. Aí a placa de última volta agora. Aí a placa já recebeu a última volta. O Carbone, Adriano Carbone. Aí a Andressa Medioraro comentando. Já já na pista o piloto mais glamouroso da 3-4 Riders Team. O Fernando Durando, o baiano. Nascido na Bahia. O Durando. Aí o Luan. Também comentando, Luan. Luxemburg pergunta. Bora, bora. Tio. A torcida pelo Norberto Will. O pessoal não demora para responder. Esse aí, mas o Marro perguntando que o urso, o urso é o Carbone. Então, tá aí. A gente sempre lembra, aprende o apelido dos pilotos porque o pessoal sempre nos ajuda nesse sentido. Tá aí, tá aí o urso. Adriano, urso Carbone na primeira posição. Vem para a vitória. Vem para a vitória. Nessa primeira bateria. Dá graduados. Graduados A. Vem para a vitória. Tranquila. Vai apontar na reta. Apontou na reta. Quadriculada para ele. Adriano Carbone. Adriano. Vence. A bateria. Adriano Carbone. primeiro, Carlos Ervig na segunda posição, Eduardo Guidi teve punição, vamos só aguardar um pouquinho vamos esperar o resultado oficial carte numeral 7 acho que foi isso acho que é o carte 7 penalizado em 3 segundos já, foi isso mesmo, já perdeu as posições ali o Guilherme Fachini então lá, os 10 primeiros pra você Adriano Carbone, Carlos Ervig, Eduardo Guidi Bruno Albino, Kim Krug em 5º Fábio Lama em 6º Luiz Vargas em 7º Guilherme Fachini em 8º Marlon Basso, 9º e na 10ª posição, Leandro Oliveira Ricardo Salvador, 11º Luiz Santiago, 12º Paulo Machado, 13º Luiz de Torres, 14º Fábio Menas, 15º tá aí pra você a classificação, tá aí a primeira página a gente já tinha ido, vamos pra segunda página então pra continuar ali no 14º colocado vamos pra segunda página de classificação, aí o 14º colocado Luiz de Torres, 15º Fábio Benas, 16º Rafael Esprícego, 17º Leandro Maia, 18º André Ramalho na 19ª posição, no Alberto Will, 20ª posição para Giovanni Novaes, e aí na última página Jandir Pasquale, 21º, Mauro Brum, 22º e Lauro Mussi, 23º, fechando assim a graduado Jandir Pasquale, 21º e Lauro Mussi, 23º e Lauro Mussi, 24º 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 e Lauro Muss